Boa noite pessoal do Youtube Estou aqui para falar mais ou menos de um outro artista de Jacarezinho chamado João Caldeira Filho Mais a habilidade de Joãozinho Caldeira É um escultor famoso, ceramista Trabalha mais com barro Foi denominado o poeta do barro Um grande artista, sempre tive contato com ele Eu já conheci ele há um grande tempo, desde o tempo do Quincaju Deve ser algum discípulo do Quincaju Só tem que ser Porque o Quincaju conheceu ele pessoalmente Sempre falou da obra dele, a obra dele é muito bonita Ele faz trabalho em argila Da onde ele próprio mora, sabe, ele trabalha O sítio, tem um pequeno sítio aqui na estrada de Ribeirão Claro Quer dizer, a própria natureza, ele tira da própria natureza Dali onde tem, ele tira o barro para fazer as personagens Ele faz animais, eu conheço bastante animais que ele faz Dinossauros, vaqueiros, carroças Ele é forte, era um artista, nossa, demais Fez a exposição aqui na UEMP Em junho, em Jacarezinho Participou aqui em exposições também Em Cornélio Procópio Em vários aqui em Cornélio, Bandeirantes Representam assim, um legado artista do norte Ele é um dos representantes De legado artista do norte O norte aqui é nosso norte velho, né Ele tem um monte de trabalho, né Os trabalhos dele são fora de série Para mim, falando em Joãozinho Para mim é o mestre vitalino Nosso aqui do norte de Paraná Quem já ouviu falar do mestre vitalino Aquele grande escultor lá do nordeste Faz trabalhos, trabalhos, todos representando assim O nosso país, sabe São sempre figuras assim, folclórica É o Joãozinho, Joãozinho Caldeira Foi na vida agricultor, caminhoneiro, pedreiro, pintor, encanador Operador de máquina, carregador de cana É um homem simples, uma figura Nosso meio artístico Assim, bacana para conversar com ele, né Mora ali na Avenida Getúlio Vargas Sabe que... Aliás, não, desculpe Avenida Manuel Ribas Descendo ali, logo cruzando com a rua Fernando Tadei Sempre estou em contato com ele E você vê, é um artista que está expondo Expôs fora de Jacarezinho E começou as artes com... Assim, descobriu a arte com 40 anos de idade E quando ele deu aquela vontade de fazer trabalho em barro Diz, ele conta a ele que viu o João de Barro A casinha do João de Barro, né Que fez para a própria companheira dele Caiu, ali ela desmanchou no chão Ele pareceu um tipo de um... Ele viu como um objeto Falei, vou fazer um escultor Ele se tornou um escultor Como que é o artista Ele começou pela casinha de João de Barro Eu falei, vou fazer Despertou dentro da pessoa, né Do ser humano, né A vocação de artista Todos nós carregamos Alguma coisa Para uma determinada arte A nós que temos de despertar Havia uma pessoa que toca uma música Que às vezes está dentro dele mesmo, né Mas às vezes o ser humano não Fala, eu não sei fazer nada, sabe Quimcaju falava, a gente tem uma vocação É só descobrir O grande mestre Quimcaju Que eu sempre cito ele Que foi o... Nós todos somos discípulos dele Todos Que ele foi o incentivador da arte, né Conheceu todos eles, né Então, o Joãozinho Caldeira É um grande artista Nossa Os seus trabalhos de barro, né Me lembro muito o mestre Vitalino Lá do Nordeste Porque o Nordeste é rico, né Nessa parte de fazer Fazer o barro Usar o barro Para fazer as pessoas O cangaceiro O que é o cangaceiro? É do Nordeste Então o mestre Vitalino cria também Para mim, o Joãozinho Caldeira É o mestre Vitalino Aqui do nosso Norte Do Paraná Grande artista aí Trabalhando Participando de exposições fora Sempre fazendo as suas obras, né E ele tem mais de mil e poucas obras Fez uma imensidade de escultura É um artista muito bom E nós estamos aí Eu estou aqui para fazer essa biografia dele E fazer Quer dizer, a cidade Pogrida nessa parte Desses artistas que estão aí E deixa Como o Quim Caju falou Olha, eu estou aqui Mas um dia eu vou embora E vocês vão ficar Ele plantou Quer dizer, ele plantou E nós somos a semente Do mestre Quim Caju Falar Olha, vocês vão continuar na arte Que eu já estou Ele falava para mim Sempre falava para mim Eu já estou velho Agora eu quero que você Vocês aí Faça O seu trabalho Então Então nós estamos aí Para falar dos artistas De Jacarezinho A gente fica contente Quando aparece A obra do nosso artista Ceramista Joãozinho Caldeira Dispondo para fora Homem simples Humilde Entendeu? E a gente fica contente Porque isso é bom para a cidade Saber que a cidade tem Aí um artista Ceramista Faz seus trabalhos E espalhado pelo Brasil E exterior Você vê que a obra dele É conhecida O Poeta do Barro É muito bom E a gente fica contente De saber que Um artista está aí E uma pessoa humilde Que a gente se encontra Às vezes eu encontro Aí pela rua Eu converso sempre com ele Uma pessoa espetacular Eu estou aqui para Incentivar a arte Jacarezinho E os artistas Que fazem parte Da nossa cidade Eu não vou falar muito Porque eu vou Muito obrigado Obrigado